Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos em Durazno, Uruguai E vamos seguir aí sentido fronteira do Brasil Mas antes vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de onde a gente está, beleza? Vamos lá então Olha aí galera, vamos mostrar aqui o lugar Olha que bonito o lugar, olha Paraíso Olha os cavalos aqui Vamos mostrar um pouquinho, vamos correr os cavalos aqui Estamos num frigorífico aqui em Durazno Fica a 200 quilômetros mais ou menos de Montevidéu Olha que lugar lindo aí galera, olha As belezas naturais do Uruguai Aqui estão os cavalos aí que tocam o gado, eu acho aí Fazer o trabalho Olha ali, olha Bonito né galera Deixa eu ver se eu consigo Eu fui criado no interior galera Sou apaixonado por cavalo Olha aí ó E é isso aí galera Olha só pra quem não sabe o que é isso aqui galera Deixa eu aproximar aqui Eu não vou chegar perto Sabe o que é esse Essa coisinha de barro aí em cima do Do posto de madeira aí ó Não Isso aí é o famoso A casinha do João de Barro Pássaro famoso aí Deixa eu mostrar aí E é isso aí galera Vamos pegar a nave então Vamos seguir viagem aí em sentido Brasil É o que liga Então galera Acabamos de sair aqui de Durazno E já estamos em sentido Brasil Estamos na ruta 5 Na rodovia número 5 aqui do Uruguai Sentido Agora nós vamos até Canelones Pela ruta 5 Depois vamos pegar a ruta 11 Depois ruta 8 Um trechinho pequeno Vamos andar ali E depois ruta 9 Que liga até o Chuí Fronteira Brasil-Uruguai Estamos indo aí então Direcionados e bicados ao Brasil Agora são 17 horas 45 minutos 25 graus Então dia bom Tá quente Mas tem um ventinho aqui no Uruguai Tem sempre esse ventinho aí Que é gostoso galera Nós íamos filmar ali a saída ali Não deu pra ligar a câmera Mas agora já estamos Já saímos de Durazno Cidade de Durazno Mandar um abraço especial aí O Christopher O Christopher ali Ele é de Artigas Se eu não me engano A cidade dele O Christopher aí é Faz parte do grupo Fronteira Sul GFS No qual eu faço parte também E o Christopher entrou Através da gente Que a gente indicou ele lá pro grupo Quando ele se inscreveu No nosso canal Conheci ele há um tempo atrás Já comentei em outro vídeo Já isso Conheci o Christopher ali Em Salto Na cidade de Salto O Christopher é caminhoneiro também Trabalha numa empresa ali E no dia até ele andava num Ford O famoso sapão E... Mas ele também trabalha com carreta O Christopher trabalha num Volvo Um FH Um verdão lá E... Também trabalha com carreta Enfim O Christopher aí Inscrito do canal Cara gente boa pra caramba Então mandar um abraço aí Representando os uruguaios Um abraço pro cachorro também Cachorro uruguaio O perro Como diz aqui no Uruguai né Então um abraço pro cachorro aí O cachorro também Mora lá em Santa Vitória do Palmar Na minha cidade Mas ele é uruguaio E faz parte do GFS aí também O GFS aí que é nosso parceiro do canal O GFS aí que a gente fez uma parceria Nós divulgamos o grupo E eles divulgam o nosso canal E assim a gente vai fazendo essa parceria aí Nos eventos Onde a gente tá andando A gente vai falando do GFS E representando mesmo E é isso aí galera Aqui nessa região aqui Grande produção de leite Produção de ovelha Gado Aqui é uma região Com Da agropecuária Muito forte né Então deixa eu dar uma olhada na placa Canelones 131 quilômetros Florida 79 Então Próximo aí é Florida 79 quilômetros E depois Canelones Aí a galera que gosta Dos nossos vídeos No Mercosul Estamos aí então Mais uma vez No Uruguai Uruguai aí que Tem dois times aí Bastante conhecidos né O Penharol E o Nacional São dois times bastante conhecidos aí Da Do Uruguai Penharol Acho que eu já passei Um vídeo já Um ou dois vídeos já fiz ali Passando pelo Pelo estado do Penharol O Nacional fica mais no centro lá Eu já passei algumas vezes Mas nunca filmei lá Sai uma hora dessa A gente passa por lá galera Uma das coisas que me chamam bastante atenção Aqui na Ruta 5 Sempre cortando a grama Sempre tudo aparadinho Bonitinho Vocês estão olhando Nosso lado direito As máquinas cortando O gramado Deixando a rodovia Sempre bonitinha Essa Ruta 5 Aqui Geralmente estão limpando Sempre que a gente passa Estão limpando a rodovia Uma das coisas aí Que nos chama bastante atenção Aqui tem muita plantação Agora eu vi aqui No nosso lado direito Também galera Muita plantação De Eu não sei como é chama É pra fazer Alimento pro gado Eles fazem uns Tipos de uns bolos Um negócio redondo Eu não sei como é chama Se alguém souber aí o nome Pode deixar na Os comentários do vídeo aí Eu não sei como é que chama Mas eles fazem uma plantação De um certo tipo de De gramado De pasto Vamos dizer assim Depois eles colhem E colocam Numas embalagens E vendem pros produtores De gado Produtor de leite Enfim Pessoal aí que Trabalha com gado Aqui tem muita Plantação também De De madeira Uma região aí Mais na região de Canelones ali Muita produção De madeira Eles plantam Eucalipto aí Pra Bastante eucalipto aí Pra 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 moer E enviar pra Europa E tudo mais aí Pra fazer móveis E tudo mais Então Uma das coisas aí Que tem bastante Aqui no Uruguai Também E a rodovia Nem se fala Né galera Olha Tapetão Rodovia simples É claro Não é rodovia duplicada Mas Asfalto O espetáculo Falei espetáculo Tinha um buraquinho Mas De qualquer forma O asfalto aí Impecável E a galera aí Que quiser nos acompanhar No Instagram Só colocar lá Jardim566 Nos acompanhe No Instagram Estamos sempre postando Uma foto Alguma coisa Sempre postando Por lá Os lugares onde A gente anda O caminhão E com defeito Galera Mandando um abraço Já especial Pro Christian Araújo Nosso inscrito Do canal Sempre comentando Nossos vídeos Tiago Falcão Tiago também Sempre comentando Claudinei Alex Esse é Comentarista Assido Do nosso canal Claudinei aí Que acompanha Vários canais Tá sempre comentando Então Aí eu as vezes Dou uma olhadinha Nos outros vídeos Dos outros colegas Que fazem vídeo No Youtube E ele tá sempre Por lá também Comentando os vídeos Claudinei aí O cara anota mil Lá na cidade de Jandira Representando Jandira São Paulo Jefferson Pereira Outro inscrito do canal Anacleto Alves Tinha saído Também inscrito do canal Júlio Tio Outro inscrito João Victor Jair Cabral Odair Moreira A galera aí Que nos acompanha No canal Jardim 566 E é isso aí galera Mais um vídeo Pra vocês Saindo aí Da região de Durazno Na verdade Nós estamos ainda No estado de Durazno Na província De Durazno Mas saímos Da cidade de Durazno Cidade muito boa Ali E a rodovia E o tapetão Vocês estão percebendo Né galera Galera Uma das coisas Que eu gosto aqui É desse ar Desse cheiro Aqui do Do Uruguai Como tem muita plantação De Muito gado Muito Muito verde Né Aqui dificilmente Você Você vê poluição Sente poluição A não ser dentro da cidade Né Mas geralmente É bastante deserto Bastante É A parte do De campo Né A parte de Fazendas E tudo mais Então é gostoso Demais aí Sentir o cheiro Do ar Que tem nessa região Aqui Como você me fala Eu sou meio Até meio assim Pra falar a respeito Do Uruguai Eu tenho uma Admiração grande Pros Uruguai Pelo Respeito Que eles tem Por nós brasileiros Pelo É Pela educação Deles com a gente Então Onde eu ando Aqui no Uruguai Aqui sou muito Bem recebido A galera ali Do frigorífico BPU Os motoristas Dos caminhões Ali Galera Tudo parceiro Chego ali Todo mundo Vem pra volta Conversar com a gente Os funcionários Ali da BPU Também Frigorífico BPU A gente está sempre Carregando lá Então galera aí Nota 10 Beleza galerinha Vamos nos despedindo Por aqui Mais um vídeo Pra vocês Mais um vídeo Rápido Quero desejar A todos Um dia Uma noite Mais que abençoada Independente aí Do horário Que você está assistindo Quero desejar Que Deus esteja Abençoando fortemente O seu trabalho O seu lar A sua família E é isso aí Vamos nos despedindo por aqui Um abraço a todos E fui E aí E aí E aí E aí E aí